Todos os dias fuma uma papaliga Tô no bunker trancado como niga E essa vida não sei quando termina Autopressa vivo a mesma rotina Todos os dias fuma uma papaliga Tô no bunker trancado como niga E essa vida não sei quando termina Autopressa vivo a mesma rotina Existe bem ou mal, espero que rezas pra mim Preso na mesma rotina, mas não vou tentar sorrir Não importa a hora se amas, liga pra mim Every day com tédio, fogo e mil bonigas a partir Tô com Tchana Valentim, o X20 e meu gangue Grado olhou pra cima, nesse estado vamos dividir Felicidade e mandade pronto pra cobrir E tudo que vier falei pra mim mesmo mamuere Pusso passar fuma na life e modre Não quero fadas, trabalho pra ter grana Todos os dias fuma uma papaliga Tô no bunker trancado como niga E essa vida não sei quando termina Autopressa vivo a mesma rotina Todos os dias fuma uma papaliga Tô no bunker trancado como niga E essa vida não sei quando termina Autopressa vivo a mesma rotina Papaliga, pra saber do niga E essa vida não sei quando termina Vou pro sky com minha adrenalina Estou em cima, vivo a minha sina Quando eu morrer, minha alma estará lá Agradeço a Deus por me cuidar desde a fome Dou na estrada, vou sozinho A formar meu caminho Deus sabe que eu passo Não perco um fogo Todos os dias fuma uma papaliga Tô no bunker trancado como niga E essa vida não sei quando termina Autopressa vivo a mesma rotina Todos os dias fuma uma papaliga Tô no bunker trancado como niga E essa vida não sei quando termina Papaliga, pra saber do niga E essa vida não sei quando termina E o Pedro Yalas Yalas